Salve, salve a pesadinha mais bíblica 013, hoje tamo ai com o Cardo e com os do Jureg Então Cardo, se você pegar o peixinho em torno do seu carro, por favor, apagar o fogo do meu rabo Sai dai que legal O namoro, o namoro, vou estar sumindo Jureg, fala o nome disso aqui para a galera É Guilherme Trielli Alex Trielli Não, não é Guilherme, desculpa, falei errado Gabriel Alex Gabriel Alex Trielli Baima Outro aqui é Gabriel Mendes É os filhinhos do Jureg que ele está criando aí Espera ai, deixa eu conversar com ele um pouco Será que você pode tomar meu momento com ele? Pode, pode, pode Ei, mais Tá, tá Ministério Público de verde Ô, tá pegando fogo na porta bicho Paga fogo Paga Olha o bombeiro Então galera, agora a gente vai indo ai caçar uma lenda né Que o Cardo vai falar ai sobre a lenda É do Jureg Alavão É um bicho ai Fica nas florestas da Zarabia ai Dá lá tudo que lá pariu E o bagulho é louco fi O bagulho é tão sanguentado que parece a problema da menstruação da menina É do É Jureg A lenda do Jureg É como é que eu não tenho mesmo né Caia Jureg Alavão Jureg Terceiro Jureg Terceiro Nossa, eu ia sair de casa ali sem o farol ligado na moral É duas de mim agora né É, eu saio com o farol ligado Nossa, eu vou ter mais devagar Então é isso ai galera, eu to testando a XJ ai do Vitor né Eu não sei se ele quer fazer um golo comigo ai Eu não sei se eu fico com a XJ ou com a Trav É pro na Trav É pro na Trav É pro na Trav Falteu o coiço E ninguém na rua de salário Melhor ai Tá pra quebrar de asa É só pra ele Dá rota ai Oia filha da Qual floresta que a gente vai? Vai na... uma perto do Multivid Vai na... é zero multivid Vai na... é zero multivid Vai na... vai se... Diminucionando pra lá Espera lá Desculpa Pobrinho Ó lá, é qual a ultrapassagem de caminhoneiro FU Pô Pô Antes é galera que eu ia mandar um salve ai pros meus 975 Fits Tudo bote Ah, é Fazer 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 Isso aqui É pra ir? É Não é Mutirid não, caralho? Mutirid ali ó Tem traduzão lugar A floresta pra cá Ficou Olha Vou esperar Vou esperar ele aí ó Será se ele vier aqui? Viu? Deu um tapa na cald— É o moleque que eu tive que fazer galera Olha Isso aqui é burro? Era chegado lá né Vou estar aqui na igreja Olha Depois ele reclama que deu e se eu não me põe a mão no seu estou no ronco estou conectando os Подucos dentro da igreja buzina para sua mãe, também tenho buzina está vendendo? tô estou no assunto já 6666666666 cadê vocês? eu vejo tudo eita porra Só ouvi o giro da Hilux subir na hora. Só ouvi o Vulto lá atrás. O Vulto preto passando sem liga que eu tô chegando. Tem que vir o caos espando e o marrento e parando. Vai, Trank! Ele bateu naquele cantinho ali do início do Guard Rei. Guard Rei apareceu ali. Sua mãe é minha. Ah, meu parede, nossa! Olha, o bicho, ele mora. Ele vai bater de novo, ele, cara. Desce na direita aí! Esquerda! A gente vai tirar no pântano, porque o Shurek, o Jurek... Jurek, né? É de Jurek, caralho, Jurek! E aí, caras, onde você quer ir, tio? parça, você não quer ir na floresta? é, mas nós tá de... ué, parça, você não quer caçar a lenda? tem que se fuder, né? você tá falando desse tema, tá se fudendo? vai te caer se caer, você começa a se pôr dentro do quarto mal a gente termina de ser vim, quem tá xix? o chão você não faz aqui, ó, já tem a casinha do muníaco aqui essa aí é a casinha do saci é louco, vou até se passar longe daqui eu tô passando um forte aqui, é, as filhas da porra ela derrapeia, fichinho o cara, onde ele tá? vou postar uma agia dessa poder da estrada já que vocês estão correndo dentro da floresta eu não ativo o topo do topo do chão pra vocês é, é reto nossa, nossa nossa senhora a roda do outro, ele quase caiu nas pontes o outro vai de pé, é de tanto medo só o braão, moleque nossa, o outro nossa, quase bateu no tronco nossa senhora você perdeu o braço perdeu o braço, vai ficar tendo o juregue o braço o bagulho é meia, 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 meia galera, agora nós estamos chegando aqui plantando o juregue galera, agora a polícia vê os três faveladas entrando aqui com o Xenon moto que verra, mais que a puta que pariu então não corte, cortar os filhos do juregue corta aí, gamba, filha da puta galera, a lenda é que ele mora atrás daquela pedra ali, vamos deixar aqui os bagulhos ele é cracudo, filha, igual se ele já perdeu tempo ai galera, o Jornito ficou se cagando ali no carro a França vai entender, então nós vamos lá agora vamos ver se o juregue tá lá, hein, Carlos estamos aqui armados, cobrei uma arma aqui, vamos lá ver espera aí, ô Carlos não passa devagar aí a coisa que eu vou agarrar, rapaz e ela disse a lama, filho tá vindo alguma coisa aí, véi? não vou colar mais na pedra aqui ah, você doeu, vou colar no céu, mano, vermelho o demônio mesmo, tá juregue juregue não sei asufi, ó cê é bullca cadê o juregue, velho? cadê o juregue na moral, na moral, você parece que eu não vi tudo isso cadê o juregue ? o juregue ou juregue ou porra? vai tomar no seu c****, filha da **** fala, ai vai te f****! sa, sa me daqui, mano sa, sa me daqui, sa.. sa me daqui sa me daqui, sa me daqui, sa me daqui! sa me aqui meu só, a f�� quebra é a galera vai me largarna vai me largarna Eu caí, me machuquei. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. Ah, mano, tem que atrapalhar a gravação, cara. Ah, mas tem que falar assim aqui, cara. É isso. Eu tô mostrando muito animado. Ih, ele fez muito certinho. Sobe daqui, meu. Aí. Cê é louco, mano. Que medo. Santo Deus, mano. Ô, Jeanette, cê perdeu, cê devia ter ido lá. Cê é louco, mano. Sou mó cagão nisso aí. Deu pra ver, mesmo. Até mexeu no meu som lá, pô. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você não é inscrito, se inscreva-se. Ah lá, Los Santos. Longe lá. Vem ver a vista da hora aqui, ó. Nossa, meu. Ah, desculpa, vou vomitar. Nossa, por quê? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Falou!